Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento de uma calopsita de um diazinho de vida até os 30 dias. E esse vídeo para mim é muito, muito, muito especial, o porquê? É a primeira ninhada da Jade, a Jade é minha calopsita albina, eu comprei ela como pet, comprei também o tatá para fazer companhia para ela, ela eu já sabia que era fêmea, o tatá eu não sabia que era macho, depois eu fiz a sexagem, fiquei sabendo que ele era macho, então eu fiz casalzinho com os dois. E eles estão na primeira ninhada, acabou de nascer o primeiro filhotinho deles, de 3 ovinhos, 2 estavam engalados e nasceu o primeiro bebê albino, a Jade é albina, o tatá é um arlico importador de albino. E eu decidi fazer esse vídeo do primeiro dia de vida da calopsita até os 30 dias de vida, de quando eles são bem pequenininhos até quando ele fica todo empenadinho, animado para poder ir para a nossa casa. Então assista o vídeo até o final, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!